Fala aí meus amores, se bem com vocês? Eu sou a Lidia da Ruiz, esse é mais um vídeo aqui no meu canal E galera, o vídeo de hoje é o seguinte Tô aqui com o meu irmão, com a Fê na área Olá Porque é o seguinte, meu irmão tava comentando pra mim esses dias Que ele encontrou um aplicativo muito simples E muito fácil E o mais importante, ganhar dinheiro Então gente, imagina você ganhar um dinheirinho esse Sério, seria tudo de bom Tudo mais fácil Como meu irmão já tá jogando, ele vai explicar tudo pra gente Como que funciona tudo Então gente, é hoje que a gente vai aprender Como ganhar um dinheirinho extra E gente, lembrando pra vocês que esse jogo É maior de 18 anos, então gente Tô com minha mãe aqui, ó Mãe, fala um oi pro vídeo Oi, oi pessoal Então gente, minha mãe tá aqui Vou jogar, minha mãe tá autorizando aqui E o Felipe vai jogar, na verdade, né Então gente, antes de você começar a jogar Entra aqui no primeiro link da descrição E entra no meu código Que você já vai começar a participar E vai entrar nessa telinha aqui Então gente, você já vai entrar E vai aparecer os códigos que tem pra colocar Os seus números, as coisas, sua senha Tudo pra você começar a jogar Primeiramente, você vai colocar o número do seu celular Depois vai colocar o código de verificação SMS Depois vai colocar a senha e pronto É só entrar Gente, muito simples É só colocar as suas coisas E seus dados, é isso Você já entrou no jogo Depois que você fazer o seu cadastro Vai aparecer essa imagem aqui pra vocês Aí vocês vão clicar em carteira E depois disso, você vai fazer uma recarga Meu irmão sempre coloca mais ou menos uns 10 reais Mas como que o meu irmão tá com dinheiro Não vai precisar colocar dessa vez Mas você aí, eu sempre apoio você colocar uns 10 reais Mas como vocês podem ver, tem vários números 50, 100 e etc E Letícia, nessa parte Depois de você colocar o valor que você quer É bem fácil Porque aceitar Pix É só encher o formulário Já pode jogar Muito simples, né Pra caramba Muito simples, gente E você só vai fazer isso só uma vez Depois, você tá livre o dia inteiro É só entrar no jogo E começar a jogar tranquilamente Então, gente Já ensinei vocês a fazer a recarga O pagamento pelo Pix Então tá tudo mais fácil Então, bora jogar, Fer? Bora Letícia, nesse jogo é bem fácil de jogar Porque você aposta o seu dinheiro Nas três coisas que tem Que é vermelho, verde e roxo Só que vermelho e verde São as cores mais fáceis de ganhar dinheiro Então, nós vamos apostar nesses dois aí Que vai dar bom Então, tá bom, então Então, bora Então, bora Mas, gente, já tava aqui conversando com o meu irmão A gente vai de vermelho 50 reais A gente vai colocar Bora tudo Então, bora tudo Gente, eu coloquei 50 já Então, vamos confirmar E concluído E esperar 5, 4, 3, 2, 1 E, gente, a gente conseguiu 98 reais Ele me bate Bate, bate, bate Não Eu tô rindo 50 Eu tô rindo Mano, foi muito bom Mano, dá pra comprar coisas pizza com isso Nossa, eu não vou comprar muita comida ainda com isso Nossa, falou que você vai pagar, viu? Agora me arrependi Galera, a gente conseguiu Tô muito feliz mesmo E a gente vai tentar de novo Vamos tentar de novo? Bora, bora Segunda vez? Então, bora Vamos Então, gente, tô uma poçada aqui de novo Colocar 50 reais E é isso, bora lá Então, galera Já coloquei 50 já Então, vamos confirmar aqui E concluído E bora lá, vamos ver Vamos ver Tô ansioso Tô ansioso Meu Deus Uns 2 minutos Mais grande da minha vida Ai, gente Tô muito ansiosa Então, galera A gente tá esperando Então, falta 5 4, 3, 2, 1 Vamos ver Quanto que a gente ganhou E foi E foi, foi E foi Calma, tá atualizando Nossa, senhora 146 Gente, é muita coisa E tipo, foi muito rápido É muito simples Mano, muito bom Fê Vai apagar o jantar de hoje Tá falando Mano, em 6 minutos Eu tripliquei minha conta Exatamente Caramba Então, galera É o seguinte Como eu e o Felipe Tá com muita sorte no jogo A gente vai apostar de novo Então, vai No verde E 50 de novo Então, mano Vai 50, 50, 50 Então, galera O tempo já tá acabando aqui Tô muito nervosa Eu quero ver O que vai acontecer aqui Será que vai dar certo? Acho que vai Eu não sei Eu não sei Não sei Mano, a gente tá apostando muito Porque a gente tem que ter muita sorte Tem que ter muita sorte Mas compensa Compensa muito 5 4 3 2 1 E deu quanto? Ah, tá atualizando Tá atualizando Atualiza, atualiza Atualiza, atualiza Meu Deus do céu 169 Então, galera A gente conseguiu novamente Verde Tá com muita sorte imensa Tô muito feliz O que você tá achando? Mano, acho que tô aqui com o milionário agora Meu Mas muito obrigada Por ter me indicado esse jogo Eu tô muito feliz Nossa, esse jogo é perfeito Muito top Nossa, muito bom Letícia Nesse aplicativo aqui Tem o segundo jogo Que o Aviator Nesse jogo aqui O aviãozinho vai subir Quando a gente aposta E nós parar quando a gente quiser Nossa, que massa Olha, olha ali como é Nossa, que top Aí, de repente Quando a gente vai querer ou não Aí, nós parar agora Ou nós não para e continua Então, gente Vamos começar O meu irmão colocou 10 reais, não é mesmo? Foi, foi 10 reais Então, a gente já colocou Pra ver se a gente ganha Mais um pouquinho de dinheirinho Porque a gente tá com muita sorte Vai Ó Parou, parou, parou Vai, para, para, para Para o padrinho Ó, Letícia Nós já ganhamos o aviãozinho Gente, a gente conseguiu Conseguimos Agora a gente vai pedir a pizza Não é mesmo? Uhul Gente, tô com muita vontade De comer essa pizza E agora, gente Com mais felicidade possível Não é mesmo? Agora, com toda a felicidade Do mundo Vai encher a nossa pança Exatamente Mas, enfim, gente Agora a gente vai fazer o saque Pra pagar a nossa pizza Não é mesmo, Felipe? Verdade Ó, a gente vai fazer o saque A gente vai mostrar tudo pra vocês Tudo certinho Como que funciona Eu tô muito feliz Que a gente conseguiu Esse tanto de dinheiro E como vocês viram É muito simples É muito fácil Pra fazer a retirada É bem fácil Ó, você vem aqui embaixo Em linhas Carteira Retirada Aí, Letícia Quanto é que é pra tirar? Vamos tirar 100, mais ou menos Vamos tirar 100? Pra pagar a nossa pizza Não é mesmo? Nossa, vai ficar muito 10 E, galera Acabei de terminar de fazer meu saque Já o dia Já tá na conta E é uma coisa muito simples Muito fácil de se fazer Não é mesmo, Felipe? Verdade, Letícia Porque o saque Funciona 24 horas por dia Nossa, que top, viu? Mano, é muito bom isso Então, galera Corre no primeiro link Da descrição do vídeo Faz o cadastro Porque meus seguidores Meus fãs Tudo Conseguem um presente Pra vocês Então, corre Que tá incrível isso Vai começar o jogo Mandando bem, viu? Tem um grupo no Telegram Que faz as previsões Das cores Então, vou deixar o link Na descrição Então, corre Segundo link Mas, enfim, gente Espero muito que tenham gostado Dessa nova dica Que o Felipe me deu Foi muito obrigado Por ter me mostrado Esse aplicativo Maravilhoso Então, gente Vai no primeiro link Segundo link também Então, corre pra ver Porque tá muito top É muito fácil Muito rápido E muito simples Então, gente Gostei demais Deixa muito like Se inscrevam no canal Se vocês não estão inscritos ainda Mas é isso, Felipe Obrigado De nada E é isso Valeu Falou Fui